Abertura A qualquer momento ela pode acontecer E se você vier agora Para a Esplanada dos Ministérios, olha quem você ganha Você ganha dois ministros Que praticam o tráfico de influência É bom, não é, salada? É, minha gente Está acontecendo só esta semana para você Para você que está ligadinho agora Eu vou te fazer um negócio que você não vai nem acreditar Está vendo esse senador? Levou o senador, levou dois assessores fantásticos Cadê o assessor fantástico? Ele não está, porque ele é fantástico, por filho É isso mesmo Você está ligado em tudo que eu estou falando Black Friday não para por aí não Eu estou sentindo que você está comendo energia boa comigo Então presta atenção Chegou aqui agora Me trouxe dois contatos de empreiteira boa Tu leva 15% do lucro bruto De qualquer viaduto construído no ano 2017 Eu estou falando isso para você Ano 2017 é teu 15% É claro, é claro demais É por isso que é só aqui Na Black Friday Está querendo o que? Está querendo governador carioca? A gente tem em liberdade Tem preso Tem em condução coercitiva A gente tem de tudo um pouco Está sendo honesto? Está perdendo tempo? Vem para a Black Friday em congresso Vem!